Estou aqui para anunciar que vou parar de jogar futebol, não vou me aposentar. Depois de 22 anos, fui e com certeza não é um adeus, acho que a gente vai se reencontrar e toda a experiência nesse ano e meio me fez crescer muito e vai ajudar também para o meu próximo passo, minha próxima carreira. Não, se deve sempre falar de sonho, né? Credo que eu tenha uma carreira que eu sonhava de bambino e também muito mais, com um clube que me deu muito, em um país que me deu muito, e então estou muito feliz.